Boa tarde a todos vocês que curtem o Saco do Maluco. Esse ano de 2019 foi um ano muito especial pra gente. Um ano que aconteceu muitas coisas. Inclusive, a gente apresentou no Shopping Cajazeiras. Inclusive, entramos na rádio, conhecemos várias pessoas novas e chegamos à meta de 29 mil inscritos. E também realizamos nosso sonho, encontrar os desocupados. Inclusive, a gente abriu o show de Leozito Rocha e hoje ele é nosso amigo. E agradecemos a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Hoje a gente é um dos maiores canais de Cajazeiras. Agradeço a vocês. Muito obrigado. E faça a gente chegar a um milhão. E agora eu peço que vocês fiquem com um pouquinho do que aconteceu em 2019. Com esse vídeo cheio de meme aí pra vocês. É o Saco do Maluco. O cara tá dando atrás de vocês, hein? O cara tá dando pra você aí, ó. E aí, Cê? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bom dia, Guru! Ai, porra, que susto! Caralho! Porra, Múcio! Pô, o coração chegou a bater. Rapaz, Cê se armou, vai ficar na caixa. Mas também, você sabe que eu tava usando o seu, você não fazia meu, não? Não, mas não, mas cada um por seu. É, ó. Ô, mano, é o que é da pé. Ó como está o estado do banheiro. Não, depois a faxineira vai vir aqui. Pode limpar. Me dê aí, a... A vassoura? Quem falou que vai ser com a vassoura? Mas como é? Mas não é que eu vou escavar o dente. Eu não tenho nada a ver com você, eu quero é ninguém. Ô, véi. Você planta, mas tira a foto aí direto, véi. Ô, Colimpio, você também, tu nunca mandou, véi. Esse cara é só me lhe tirar a foto, véi. Você tem que botar o emoji na cara aqui, ó, véi. Ó, pega essa peça aí, viu? Será que eu tô com super poderes também, véi? Menino, que melhor cidade é essa, Ju? Peraí, por que eu não bati naquele ficho? Eu tenho poderes. Comi pela conca. Eu sei. Vai lá. Hum? Não vai querer a merda. Só daí. Eu vim por ele, hein, Patato? Chegou que eu não devia. Acabou a minha alegria. Eu tava vir assim, eu soube vencedor dos caras, que eu tô com a ficha, viu? Que isso, caro? Tá na praia. O que você passa aí? O que você passa aí no quê? Aí, não, aí, pra trás não, véi. Esse eu vou de hoje nem apostava mais. Quando eu recupero o dinheiro que eu perdi, eu paro. Você já jogou três vezes lá, já. Não, você já jogou quantas vezes lá? Não sei. É? Rapaz, faz os cálculos em casa pra você ver quanto você perdeu, rapaz. Você já tá jogando demais numa porta de nada, não, véi. Ó isso. Porra, tomara que essa parada seja verdade, véi. Porra, não é que é verdade mesmo? Porra, se tivesse com o documento eu devolvia, ó. Ah, não tem, meu. Machado não, pássaro. Pássaro. Porra, pássaro. 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 Seu dedinho que parece é um cachucano, mano. Deixa eu ver esse braço aqui. Quebrou meu braço. Qualquer coisa aí conta comigo. Pode mesmo? Oi. Oi teu branquinho lá no bar. Aí, o perdo é erro. Eu falei brinco. Não, a gente vai dizer nada. Beijar bem, rapaz. Eu tava falando, eu amei. O autismo é um tipo de estudo. Misericórdia. Quer um corte aí? Não, eu vou mostrar você que eu fiz um dispositivo pra viajar no tempo. Oxi. Aqui. Até hoje ninguém conseguiu inventar isso aí. Você é o filho da peça que eu vou inventar. Mas eu consegui inventar com muito som aqui. Quer ver? Posso lhe provar. Tá lá. Eu só acredito ver. Mas a gente inventa cada coisa? Eu tô chorando. Tá vendo aquele casaco ali? Uhum. Vista ele lá. E do frio, né? Tô, chefe. Agora tire. É que eu sou inevitável. Eu entendi a referência. Me ensina aqui quanto é cinco mais cinco. É, você não sabe quanto é cinco mais cinco. Não. Quanto é? Vinte e nove, rapaz. O miserável é um gen... Rapaz, olha isso aqui, mo... Sim, Gil, e daí? Tem pra speed drive aqui o sapato? Tem o quê, rapaz? Tem o quê, rapaz? O spray bivai? Test drive, hein? É, velho. Tem, rapaz, tem. Rapaz, o quê? O celular que é você? Sim, rapaz, sim. Eita porra do caralho. Bora f***. Eu vou pra escola. Vai lá pegar minha bolsa lá em cima. Pega os temperos, rapaz. O venho, velho. Deixo todo abertalhado. Essa aqui. Ô, cara burro. Pera aí. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Poxa. Aqui não tem nem dúvida, mo... Não entendi foi nada. Suba aí, vai. Aqui, ó. Eu não tô vendo nada, hein, Chico? Levar? É. Ah, pronto, eu faço. Eu boto aí, você leva. Eu faço rapidão. A burrice. Um. Dois. Que desgraça. Misericórdia. Misericórdia. Meu Deus. Tá vivo. Tá morto, rapaz. Olha o cara se mexendo aí, senhor. Tá vivo. Tá morto, rapaz. Tchau. 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 Tchau.